O Ministério Público Federal vai pedir na Justiça a troca do comando da Polícia Militar de São Paulo. A medida foi defendida por um procurador durante uma audiência pública sobre o aumento da violência praticada por policiais no Estado. Noite de quarta-feira de violência na zona norte de São Paulo. Em um dos incidentes, motoqueiros armados abriram fogo contra várias pessoas que jogavam baralho em um estacionamento da Vila Nova Galvão. Três pessoas morreram e outras duas estão internadas. Este homem, que não quer se identificar, é irmão de uma das vítimas. Ele disse que policiais estiveram antes no local. Vasculharam, lava rápido, procurando arma, droga, alguma coisa desse tipo. O clima está tenso aqui no bairro. O aumento da violência em São Paulo foi tema de uma audiência pública na capital. Representantes de movimentos de direitos humanos do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública participaram do debate. E para tentar conter o avanço da violência, o Ministério Público vai pedir na Justiça a troca do comando da Polícia Militar no Estado. Segundo o procurador Matheus Magnani, a troca de comando da Polícia Militar é uma resposta imediata que o governo deve à sociedade. Caso não ocorra, pode haver uma ordem judicial para isso. Não só a troca pontual, também a luta pela mudança da estrutura ideológica. Porque essa apologia ao uso da violência excessiva pelo Estado, hoje faz com que tenhamos praças absolutamente desequilibradas. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, criticou a proposta e disse que a medida anunciada pelo procurador é totalmente descabida. Totalmente descabida. Aqui em São Paulo a polícia está trabalhando, trabalhando com empenho 24 horas para proteger a população e nossa confiança para ter certeza que vai reduzir a criminalidade. Essa defensora pública lembra que em todo o período da ditadura, no Brasil inteiro, tivemos 475 mortos ou desaparecidos políticos. E que em São Paulo, a cada ano, de 500 a 600 pessoas são mortas pela polícia. Em tempos ditatoriais o número é menor. E agora, em tempos democráticos, o número é maior. Você pode levantar a hipótese de que, na verdade, na prática, nós não vivemos uma democracia efetiva. E agora, em tempos ditatoriais o número é maior.